Oi gente, hoje é quarta-feira, peço pra você deixar o like aqui no canal, comentar né, e gente, eu acabei de tirar esse lençol lá, essa fronha aqui do varal, que ontem eu estendi roupa, gente, tá chinei minha casa, no último vlog eu falei né, então, eu tô tirando só essas duas que tá seca, a fronha então, tô gelada, úmida, não sei, mas eu vou guardar do mesmo jeito, e tem mais um roupa lá no varal, mas eu vou deixar lá mesmo, E é isso gente, deixa o like no vídeo, se inscreve, curte, compartilha, comenta, se você quer parceria com o canal, quer ser divulgada no meu canal, me chama lá no Instagram amiga, me chama lá pra gente conversar, ou gente, se você quer ser divulgada e não tem Instagram, faz o Instagram, é tão fácil fazer o Instagram, me chama lá, ou deixa o seu WhatsApp aqui gente, se for realmente pra parceria, tá bom, porque atualmente não tô nem perdendo a responder conversa no WhatsApp, Então se for parceria, se a pessoa deixar o número, e, né, só por deixar, né, porque eu tô falando, só se for parceria, né, deixar o número e me chamar, ai Rafa, só pra conversar gente, aí né, não vai, tipo assim, não vou ter tempo de ficar lá conversando, né, só mais pra parceria mesmo, tá bom? Mas é isso, venha, venha, acompanha meu dia, tô dormindo ainda, acompanha meu dia, já fiz uma madeira da Maria, gente, ó, nossa, aqui ó, fiz, o dia tá sendo lindo, ó, que sozinho, que lindo, também meu leitinho, ó, nesse copo, E, agora sete onze da manhã, daqui pouco, eu vou trabalhar, né, gente, e eu vou guardar esse lençol aqui, nossa, mas tá caindo aqui, eu vou deixar aqui, gente, Ontem eu organizei esse guarda-roupa, essa parte, essa parte, né, e vou xixi na minha amiga, a Marion, logo cedo, Porque eu não tô tendo tempo de xixi, gente, então eu tenho que xixi os vídeos cedo, eu tenho que escolher pra xixi, entendeu? Então eu escolhi da minha amiga, Marion, beijo amiga, ó, da mamadinha Maria, ursina pra ela, a mamadeira, lá pra boneca, vamos lá, e, gente, é, onde eu fechinei minha casa, Aí você fala, ah, você não precisa, você vai mudar, não sei o que, eu não consigo, gente, ficar na casa, tipo assim, só passando por cima, sabe? Não consigo, eu lavei tudo mesmo, porque a próxima pessoa que vai mudar aqui, que vai mudar, ela pode vir à casa, nossa, né, que capricho, né, tudo encardido, Tem algumas coisas que é encardido, porque eu não consegui, né, gente, nem com produto, consegui, mas, é, pelo menos eu tentei, né, e desencardi coisas, né, Que tava bem encardido, gente, tô pensando que essa saia aqui, ó, essa saia aqui que eu fui ontem, né, tá suja já, mas, porque ela é suja mesmo, lá não tem jeito, sabe? Mas ela tá com sujeirinho e pouquinho aqui atrás, cê vendo? Será que alguém vai reparar isso? Ah, eu não tô nem aí, eu tô com essa aqui, mas essa aqui é nova, essa aqui, ela é jeans, né, ela prende, assim, né, e é ruim cê ficar, tipo, esquenta, né, tipo assim, faz muito calor, tá, 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 né, eu não gosto de coisa que fica me prendendo, Sabe, tipo, dá mais serviço, né, onde cê quer ficar à vontade, aonde que cansa, né, eu vou vestir essa saia, gente, tá suja, tá, mas eu não tô nem aí, eu vou trabalhar com ela Gente, coloquei, ó, eu vou lá ver no espelho, se dá pra ver atrás, tá, uma sujeirinha, eu não sei onde eu sujei, mas ela é bem à vontade, eu vou ver se eu compro uma, outras dessas Isso aqui eu paguei, acho que 20 reais, e eu lavei, ela não encolheu, engraçado que o vestido que eu comprei, onde, no mesmo lugar, encolheu, gente, o vestido veio parar aqui, ó Essa saia não, ela veio duas vezes, ó, gostei dela, ela desfiou aqui, mas tudo bem, peguei barato Mamou já? Louco Ó, gente, acho que não dá não pra ver se o velhinho tá aí, né, trabalhando, né Ó, ela fica bem confortável, né Agora eu vou ver um sapato pra mim A Maria mamou tudo, ó, tá, morrendo de fome Tadinha E, olha, aquela janta de noite, gente, mamadeira, tá, mas é porque toda manhã ela mama Eu vou com a minha sandália, gente, trabalhar, por quê? O tênis, gente, eu não sei que tem esse tênis ali, não, não sei O que que eu faço com esse tênis? Ele, eu lavei ele, igual eu mostrei pra vocês Usei como meia, pra dizer que, ah, porque não usou meia Usei como meia, pra aceitar o que a gente, mesmo assim, ele cheira o chulé Ai, evidente, realidade, tá? Eu conto mesmo, gente, que é normal ter chulé Acho que é a marca do tênis, sabia? Porque eu tenho outros, a minha bota mesmo que eu tenho ali Ela não tem chulé, de verdade, ela não tem E vai fazer cinco anos que eu tenho ela Não, mais de cinco anos que eu tenho ela já E ela não tem chulé É bem que ela tá já de, como fala, descolando Mas chulé ela não tem nada, gente, de verdade E eu não sei o que acontece com aquele tênis ali, não Ai Eu vou lavar ele bem lavado de novo, igual lavei Vou deixar ele só pra ir na igreja, assim, sabe? Pra não ficar tempo suando no pé Porque eu, na verdade, nem gosto de usar tênis Eu comprei porque achei ele social, sabe? E eu não sei, não me deu bem com tênis não, assim Não, ixi, eu não gosto Eu gosto de usar bota quando tá frio, né, claro Mas tênis, no dia a dia Ainda mais no serviço, quando some Tem que ser um tênis bem Que não, bem marca boa mesmo Na chulé Gente, agora eu vou trabalhar, né Porque eu vou passar um creme no rosto Vou passar esse creme aqui, ó E vou trabalhar Gente, eu vou trabalhar Minha professora de rosto já tá indo trabalhar Mas eu vou trabalhar em outro lugar Ela trabalhava comigo Minha porta, ó Tem que ir pro meu relógio Abre! Gente, não tô indo de uniforme Porque eu não preciso Calma aí, urso Tá dando carro aí, mexe Peraí Vamos fechar a porta Cadê minha amiga? Eu vou filmar minha amiga pra vocês Peraí Minha amiguinha do coração Gente, o vídeo tá muito empassado Mas, ó, vamos filmar minha amiga lá Olha ali Uh, amiga trabalha, amiga! Cadê ela? Uh, gente Depois daquela hora que vocês viram eu ir Eu já tô aqui em casa, né, com o almoço Agora medi um pouquinho Daqui a pouco eu volto de novo pra trabalhar Ih, gente Se a camiseta aqui esquenta tanto pra trabalhar Vocês não tem noção Mas eu já amo seis Com meus dentes Ó, lavei minha pia Minha pia nunca fica suja, né, gente? Lavei a pia, ó Tudo bonitinho Limpei o vaso com álcool Tudo, né? Ih, a pia tá organizada Minha esposa lavou a louça, ó Aí eu tô esperando o iogurte pra mim Vamos tomar ali Agora eu vou arrumar as outras coisinhas Que ela fica mais fofo, né? Daí Vou arrumar, tá? Eu só vou colocar aqui A farinha lá Gente, eu sei que farinha lá É isso, é aquilo Eu sei que vai ter gente que comentar aí embaixo Que é, não sei o que, não sei o que Gente, igual eu falo pra vocês É só colocar É só equilibrar as coisas Na vida a gente tem que ter equilíbrio Não exagero das coisas Ah, não vou comer isso Não vou comer aquilo Porque, né? Tem que ter equilíbrio Eu não tô achando o patinho Que eu quero Mas é isso, gente Vocês vão gostar de copiar Minha rotina doida? Um dia louco de corrido, né, gente? Muito corrido Nossa, é mal cheio A gente tem que ir, ó Medir mês já É loucura total Até semana que vem, né? Não, até semana Porque semana que vem, né? Os entregadores têm que estar entregando já Mas é isso, gente Gente, eu vou achar meu patinho aqui Onde tá? Não sei onde tá Vocês viram o povo Sai do serviço agora, gente Seis e cinco, eu acho Ou quase é Tô aqui no carro Tá quente, nossa Tá muito sol E... Minha sogra hoje eu vou posar lá em casa Cada dia ela posa Um dia ela posa na casa dela Cada dia ela posa na casa de um filho, gente Minha sogra tem cinco filhos, né? Caso 9 e genro dá dez, né? Mas contando assim, cinco filhos é cinco Hoje ela posa na minha casa Amanhã ela posa na casa da minha cunhada Assim vai Ai, gente, que sobe, Deus Tô na feine marcada, povo Ai, ai, gente Eu tô moída Olha só Enfiei um pedacinho de vidro no meu dedo, ó Tá vendo? Não quer focar, mas tudo bem Então essa pontinha aqui Enfio um pedaço de vidro E minha mão tá toda suja Olha minha unha, gente Como é suja Que é o trabalho, tá? É tinta isso aqui Gente, cheguei em casa Cheguei em casa Eu vou lavar as cadeirinhas da Maria Mas tá muito sujada demais Olha só Suja demais a conta Então eu vou lavar Vou desmontar ela, né? E já volto aqui Vou passar um sabão bem passado nela Eu uso sabão de coco, tá, gente? Eu vou pra lavar Esse aqui não lava, não Só lavo esse negocinho que eu tô na mão Já lavei a cadeirinha, gente, ó Mas aqui não sai Não faço ideia por quê Tipo uma usopor, sabe, ó Mas, gente, que isso aqui poderia sair, né, ó Muito ruim, assim Mas ficou bem limpinho Lavei, joguei água, tudo Tava cheio de coelho ali, ó Lavei tudo E aqui, gente, tá a cadeirinha Ó, tá lavando aqui na máquina Tudo organizadinho Ó, lavei a área, joguei água, tudo Lavei a garagem também, gente Gente, eu não consigo chegar e ver minha casa Tipo poeira, sabe Um mosquito Ó, fim de tarde De noite Gente, eu mesmo gosto de ir pra minha casa, tá Que eu vou falar mais uma vez Não sei quantas vezes eu já falei, né Porque pode ter gente que vê aí E falar assim Nossa, Rafa, mas você fazendo as coisas Não sei o quê Gente, mas, sei lá Eu amo ir pra minha casa, sabe Eu amo ver tudo limpinho Tô me vendo lá no espelhinho, ó Aqui, gente, ó E é isso Limpei a casa, arrumei a pia Tô esperando o meu esposo chegar com a minha sogra Então, gente, vai fazer janto Comer o lanche, ó Tudo bonitinho Lavei aqui na janela, ó Tá vendo? Lavei ali Eu vou abrir porque tem que passar uma moto Vem cheia de poeira, gente, ó Ó, bem limpinho Aí eu troquei água do climatizador, ó Gente, se você tiver condições de comprar um climatizador Compre, tá? Investe nisso Sabe por quê? Porque o climatizador, gente Ele puxa tudo a poeira, ácaros Tudo pra dentro da água E realmente é Quando eu for trocar de novo a água do climatizador Vou mostrar pra vocês Eu troquei ali Porque tava... É... Tava bem pouquinho, sabe? Falei, ó, vou trocar e coloquei a água gelada Pra deixar um arzinho geladinho gostoso, sabe? Então é muito bom, gente Ele pega a sujeira, a poeira do ar E joga tudo pra água Vai voltando tudo pra água Porque o climatizador, ele umidifica o ar, né? E ele é um ventilador que ventila Você pode deixar ele só como ventilador Ou um umidificador ou climatizador, sabe? Deixar o ar bem friozinho Friozinho Mas você tem que pegar a água gelada da geladeira Ou gelo, né? Tudo faz E colocar ali, tá bom? Gelo eu não sei se pode Acho que pode, né? Não sei Fala de deixar o ar geladinho, tá bom? Gente, é isso Eu vou deixar o vlog aqui Vou tomar um banho, gente Como, né? A gente fica bem assim Moído, né? Trabalhar, chegar em casa Arrumar a casa Mas é meu prazer, né? Fazer isso Deixar minha casa arrumadinha Se eu já ter gostado Mais de um vlog, né? Mais um vlog Que começa meio cedo, né? E termina agora de noite Agora sete e pouquinho, né? E é isso, gente Tô ansiosa pra andar na casa nova, gente Veja a hora Ai, meu Deus É... Não sei se é minha esposa que vai pintar Como eu disse pra vocês Ou o dono da casa Não sei como vai ser Mas eu vou mostrar tudo pra vocês Veja a hora Gente, ó Um baita de uma casa Vocês vão ver só E eu vou falar uma coisa aqui No final do vídeo Se você chegou a esse final de vídeo Comenta Hashtag Amo o canal Tá bom? Eu vou ver aqui embaixo Quem chegou até o final do vídeo Hashtag Amo o canal Gente, fui tirar um bicho Um... Tá cheio de mosquitinho, sabe? Fica no olho da gente É... Então, gente Daí Eu vou... É o que eu ia falar? Gravar ali a casa vazia Pra vocês verem Ah, vou falar uma coisa Que eu lembrei Vocês podem ver ali na sala Fica botijão de gás Fica as coisas Tudo montoado, gente Pode ser que a gente Ai, credo Mas tudo montoado Meu Deus Gente, porque a casa é pequena Não tem onde colocar as coisas Não gosto de ficar colocando aqui fora Brinquedo a Maria Ai, Rafa Coloca a bicicleta aí fora Não gosto, gente De jeito nenhum Gosto de deixar tudo guardadinho lá dentro Por causa de poeira mesmo Ai, coloca a mesa sua aqui fora Gente, de maneira nenhuma Vou colocar a mesa minha Né? Já deram essa sugestão? Não dá, gente Aqui é tudo aberto Aqui é poeira Não tem jeito mesmo de colocar Não é porque eu não tô querendo usar a ideia de vocês Porque aqui é poeira mesmo Não tem como Então, jamais eu vou colocar também Gato vai dormir Ai, não gosto não, gente E na outra casa, gente Não vai ter esse problema, tá? Porque lá é grande Ah, é só você esperar, gente Também tô ansiosa Mas é isso Passa nos canais parceiros Me chama lá se você quer parceria Gente Vou falar uma coisa aqui pra vocês É... Às vezes a gente fica com medo De fazer parceria e tal De canal, sabe? Com o meu canal Pode ser que exista Eu não sei, né? Nunca ouvi falar também Mas pode ser, né? Ai, com medo de não ganhar inscrito Gente, ganha inscrito Porque tem um canal Vários canais, né? Que eu divulgo Tá um mês eu divulgo É... Começou com 30 inscritos Sete inscritos Hoje tá com 400 e um mês, sabe? Olha que nem... É... Deu dois meses de parceria, né? Mas se você quer Me chama no Instagram Tá bom? Se você não tem Instagram Me deixa o WhatsApp seu aqui Gente, se você quer realmente parceria, tá? Eu vou lá no canal Se for canal ativo Que tenha Daí eu chamo no WhatsApp Se for pessoa só querendo conversar Gente Sinto muito Mas me chama lá no Instagram Se for querer conversar Porque às vezes eu demoro muito pra responder As pessoas lá no WhatsApp normal No Instagram Eu já demoro pra responder Imagina lá no WhatsApp Só chamar por chamar, tá bom? Beijo Tchau